Música 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 Aquele eleito no pegue A música o reza E a Deus se abra A música o reza A música o reza O reza O reza Se a música o reza Você vai trabalhar Vamos lá Você já me ama A gente vai olhar A música o reza 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 Eu não vou espalhar, você já me ama pra mim Vamos me amar só, eu não vou dar um trabalho Quando eu me ligo, você já me ama pra mim E te apurriam as tuas ladas Que se diga de tu amor Que será o si mal a ver